Jovens do sexo masculino devem se alistar no serviço militar com 18 anos, mas você sabe o que realmente isso significa? A seguir, saiba mais sobre essa determinação e o que pode acontecer caso ela seja descumprida. Você já deve estar acostumado a ver todo ano na TV propagandas convocando jovens para o alistamento militar. Mas você sabe o que realmente significa isso e o que pode acontecer caso essa determinação não seja cumprida? O serviço militar hoje no Brasil é obrigado pela lei 3.475 de 17 de agosto de 1964. Então, por força dessa lei, o jovem do segmento masculino tem essa obrigatoriedade de se alistar. O cidadão que ele não se alistar, ele passa a não ter o certificado de reservista. Não prestar concurso público por falta do documento. Faculdade também exige o certificado de reservista, tirar passaporte. Quando passam pelo serviço militar, os jovens se tornam reservistas e podem até ser convocados para defender o país em caso de combate. Mas o alistamento vai muito além disso e agrega valores ainda maiores para os rapazes. Essa responsabilidade com horário, disciplina, respeito. Acho que tudo que a gente aprende aqui dá para se levar para o nosso futuro. Em Nova Friburgo, o Tiro de Guerra foi inaugurado em 15 de agosto de 1909. E ao longo desses anos, centenas de jovens já prestaram os mais diversos serviços à população e ao município. E assim como os atuais recrutas têm orgulho em servir, os veteranos também se sentem honrados por fazer parte dessa história. O que mais fica para a gente que serve o Tiro de Guerra é o respeito, o respeito a tudo. O respeito à hierarquia, o respeito à diversidade, o respeito à natureza, tudo, o respeito a tudo.